A gente viu antes do intervalo como um grande produtor de abacaxi tem feito para manter o solo de sua lavoura bem nutrido. A especialidade por lá é o abacaxi, mas já que tem dado certo há tanto tempo, ele resolveu investir em uma outra fruta de fama boa por aqui, é a melancia. Dificuldades vencidas, agora o fruticultor investe na plantação de melancia, que foram plantadas nesta área de 80 hectares. Nós estamos em fase experimental da melancia, a gente começou a plantar em março, e estamos vindo plantando áreas na faixa de 15 hectares por semana, para a gente estar colocando no mercado também. O estado tem clima favorável para o plantio do abacaxi. A colheita neste período só é possível devido à irrigação. O tocantins se destaca pelo seu clima, sendo propício para o cultivo do abacaxi. E a principal produção aqui no estado é do abacaxi pérola, o mais aceito comercialmente e com mais tempo de prateleira. Geralmente o produtor opta pelo plantio irrigado, que é o que consegue ter uma maior garantia da sua produção final. Você não depende de variações climáticas, e isso possibilita na frente um fruto de melhor qualidade. Em 2013, o tocantins cultivou 50 milhões de pés de abacaxi em uma área de 2.500 hectares plantados, colhendo mais de 60 mil toneladas do fruto. O número subiu para 75 milhões de pés em 3 mil hectares em 2014, e 90 mil toneladas. As regiões que têm maior produção, Miranorte, Rio dos Bois e Porto Nacional. Terras produtivas que proporcionam o plantio de frutas tropicais, como a banana, melancia e abacaxi. Cerca de 90% do abacaxi produzido aqui é comercializado para outros estados. Os principais compradores são o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.